Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up do Ibexotes, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Pablo Peixote, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar e vamos fazer aqui a parcial da nossa corrida pra chegada dos mil membros que vai destravar uma nova temporada do Quatro Coisas, a décima temporada estará disponível somente para os membros, assim que a gente chegar a mil sócios aqui na sociedade de consumo pop, então clique agora mesmo no botão seja membro e me ajuda a fazer esse vídeo aqui, o vídeo de amanhã, o vídeo depois da manhã e também uma nova temporada do Quatro Coisas. Bora lá, e bora falar de vazamento, vazamento, dá pra chamar de vazamento porque me mandaram várias vezes lá no Instagram, onde eu recebo notícia, link, recebo vídeos dos fãs do canal e me mandaram várias vezes que a Flora Spill mostrou os bastidores de Thunderbolts, ó meu Deus, ó meu Deus, e eu corri pra assistir, né, corri pra assistir e tal e sinceramente não há muita coisa ali de diferente pra gente ficar muito chocado, é além do carisma e da simpatia inegável dela, da qualidade estrela que ela tem, ela é incrível, e aparece a Flora Spill com o seu celular, filmando a chegada dela no estúdio para mais uma sessão de filmagens de Thunderbolts que começa, já começou a filmar, é uma forma de até anunciar o início das filmagens, e ela tá com o celular, ela entra no estúdio, ela conversa com o diretor, ela mostra o set, e vamos aos poucos então. Primeiramente, tem muita gente falando assim, nossa, vai levar uma bronca, vai levar um esporro, vai levar um tiro do Kevin Sniper, calma gente, pra começar, ninguém faz um vídeo desse assim do nada e posta do nada, tá, aquilo ali foi autorizado, ela sabe o que ela podia mostrar, ela sabia o que ela podia mostrar, ela fala isso o tempo todo, o que é que a gente pode mostrar, não podemos mostrar muito, ou seja, aquilo ali é uma coisa agendada, articulada, combinada, não tem nada ali, nem a surpresa do diretor ao vê-la me parece natural. Tirando isso da frente, então não há nada ilegal, nada rebelde, sabe, que ela tenha feito, não foi uma coisa insubordinada que ela fez, aquilo ali é tudo autorizado. Mas o que acontece? Primeiramente ela mostra, onde ela talha os trailers, a equipe lá se preparando, e ela mostra o traje, o novo traje da Viva Negra, que tem elementos em verde oliva, e também tem a pulseira da Viva Negra clássica, aqueles bastões, dois atrás, que já viraram clássicos também, da Viva Negra, tá lá. Ela tá com o cabelo curtinho, não mais trançado, não mais comprido, como nas outras vezes que ela apareceu no CM, tá com o cabelo curto, como ela tá usando atualmente, e eu acho que fica até melhor, fica mais prático, combina mais com o rosto dela, o cabelo mais curto. Tem um detalhe no uniforme, que é importante apontar aqui, que aparece um logotipo no braço. Não sei se é o logotipo dos Thunderbolts, porque não me parece ser o tipo de equipe que tem um logotipo, já que é uma equipe secreta, né, é uma equipe clandestina, então botar um logotipo nele eu acho meio esquisito, mesmo que seja pra vender caneca e camiseta. Mas tá lá, tem um logotipo aqui, não sei se é uma coisa antiga, ou ela tava trabalhando pra alguém, eu não sei qual é daquele logotipo, não. Vamos ver se aparece em outros trajes, em outros vazamentos, em outras imagens oficiais do filme. E o traje que ela apresenta, ela dá uma afastada na câmera, assim, dá pra ver bem mesmo, os zippers e as partes táticas do traje, e dá pra ver que é bem parecido com aquele que foi oficialmente mostrado naquele desenho conceitual dos Thunderbolts quando foi no céu do filme. Não me surpreendeu muito, não. Eu achei curioso apenas o logotipo. E depois ela chega, entra no set, entra no estúdio, conversa com uma moça que ela disse que conheceu nos bastidores da Viva Negra, depois ela vai até o set, mostra algumas coisas indefinidas, não há muitas peças de cenário, há muita luz, há elevadores, há guindastes, coisas suspensas, que podem ser pra fazer algum efeito especial, alguma com dublês de saltos, de cabalhotas, pode ser isso, algumas luzes ali, um elevador, o que parece, e depois ela chega para o diretor, para o Jake Sherry, e surpreende o diretor, fala assim, olha aqui, tô filmando, e ele dá aquele susto, ele dá aquele pulo, que me pareceu muito natural, mas ele me parece bastante cansado, ele tem uma aparência cansada, ele tem naturalmente uma aparência cansada, eu já vi outras entrevistas dele, ele é meio assim, devagarzão mesmo, mas me parece que ele tá exausto, ele deve estar ali já, burilando o filme já tem algum tempo. E ele, ela pergunta pra ele o que ele pode mostrar, e ele fala, não muito, porque nós estamos guardando segredo, faz aquela jogadinha, faz aquele teatrinho ali, ela mostra o logotipo novo, Thunderbolts, não é aquele que tá no anúncio do filme, é um logotipo mais fino, com uma fonte mais fina, não é também nada muito diferente, ou que mostre, ou que acuse muita coisa, e ela mostra um frame que tá parado, e eu acho que tá parado de propósito, aquilo ali foi milimetricamente planejado pra estar naquele frame ali dela, onde ela aparece, sem o traje de Viva Negra, com uma arma na mão apontando pra tela. Pode ser alguma coisa do início do filme, pode ser alguma coisa que está na introdução da personagem, antes dela fazer parte dos Thunderbolts, provavelmente alguma missão em que ela está, onde ela é convocada para os Thunderbolts, sabemos que ela deve ter um papel de liderança, daí tá lá a Viva Negra armada, que também não entrega nada do filme, não entrega nada que pode ser esse filme, no fundo dela tem uma peça de cenário branca, que parece que tá no cenário ali também, parece uma coisa que ela filmou nesses dias, e que tá lá, pausado, não tá em movimento, só um frame parado, que é a Viva Negra armada, também não tem nada de mais. E no final, ela despede, fala gente, obrigada, e até a próxima, estou louco pra vocês verem o que nós estamos fazendo aqui, o que a gente tá aprontando, e vai ficar muito legal e tal, blá blá. Pode ser o primeiro de muitos vídeos, pode ser que o marketing da produção de Thunderbolts traga esse tipo de conteúdo, conteúdo mais natural, mais espontâneo, ou pode ser uma coisa que foi feita só no Instagram dela, mas depois foi replicado pela Marvel, sabe? Não tem por que acreditar que aquilo ali tenha sido um desrespeito dela, uma quebra de regras, embora tenha dado essa impressão. E vamos aguardar então mais novidades de Thunderbolts, assim que tivermos as novidades de Thunderbolts, vazamentos, set, coisinhas que apontam os direcionamentos desse filme, vai ter sentinela, não vai ter sentinela, como vai ser o traje dos outros personagens, será que vão ser parecidos também, conceitual, mudar alguma coisa? O que foi mudado nesse roteiro? Já que teve alteração de roteirista, teve alteração de direcionamento de história, tem Hulk Vermelho, não tem Hulk Vermelho, tem Thunderbolts, Ross, não tem. Lembrando que esse filme vem depois do Capitão América, então já há um Hulk Vermelho, uma vez que está quase certo o Hulk Vermelho está em Capitão América, primeiro mundo novo, vamos acompanhar também. E vou ficando por aqui, o que você achou das revelações de Florence Pugh, a Helena Bolovar, a Viúva Negra? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente está de volta com mais um assunto da Tura Pop, já estão aparecendo na tela opções para você clicar, e fica mais um pouquinho comigo, até mais, até breve, até já. Tchau.